Tá querendo beber, já vinha pagar sem dor Não posso beber, porque aqui eu sou de menor Quer se divertir, polícia e mago treinor Polícia e mago treinor Especial DJ Brazão Banque Maia tá a massa É difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Toda desviada em ficar Pedindo fixos pra lá que é bigode É difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Esse é o peca zangado É o brabo da puta aí Você falou que ia me dar Ia ser um vucu-vucu-dão Comecei a me arrumar E coloquei pra tocar o som Só que eu não imaginava Que você iria desmaique em cima da hora Ah-ô-ô-ô-ô-dão Tô boла dela Deu safado Quero ver o negócios Sem ninguém souber Sendo nada Eu vi sorriso no rosto, eu vi sorriso no rosto Nós no lugar de paz aqui na favela Meia noite ela se arruma que a festa começa E na zona sul ela vem, 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 vai lá Eu cheguei aqui três horas da madrugada, isso não pode acontecer Deixaram o moço sentar e as crianças ficaram Que som da suja é? Mão na cabeça, mão na cintura Um pra na frente, outro atrás Agora ninguém pode se mexer Mexendo a cabeça, mexendo as mãos Mas não sei que sei que até o são Quero saber quem é que consegue ficar Jitor Fique, solta, solta a putaria Ei, ei, ei amor, olha bem na minha Desculpa se eu sou assim Meu amor, eu te magoando Sei que tu gosta de mim Olha bem na minha Desculpa se eu sou assim Esse é o menor jota O brabo da ritmata Os menino da quebrada anda muito violento E pirou a buda no baile não está batendo Coria e veno, é disso que ela gosta Da fora eu vou jogar o ladrão dessa Os menino da quebrada anda muito violento Vai, vai, capelinho, manda pra ela Se teu hobby é sentar, não vou te criticar Faz de parabéns, parabéns Mas preciso de você Pro rolê valer Então senta bem Senta bem Oh, ah, então saa Então saa Pai, capelinho, manda pra ela, hein Esse é o KS Shake Eu vi uma barata na careca do vovô E assim que ela me viu Passei o assas e voou E um cupim 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 E de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha com a maquina no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pede de frente, você passa E de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha com a maquina no pescoço Te quer, te quer, te quer, te quer Te quer cair com o popô Novinha, não cair Já que você duvidou Que sou capa Tima certo depois do baile Vai, vai, tiquitim Vai, vai, RD Manda pra ela Fala o presente que eu te trago Que, que, que você quer daqui Pede no ouvido Se quiser dividir Um, mas viver Nós troca um par Pode ficar tranquilo Eu vou agir Conforme quer Falar sobre problemas Sai, mas me agarrar Vai, vai, cabelinho Manda pra ela Eu me apaixonei Saudade que não acabo Surrarei Tempo mais forte que eu Oh, mano Vai, vai, vai Vai, cabelinho Manda pra ela Vem, vem, vem Vem, vem U, U, U MIP é brabo Eu senti, me I acabo Eu senti, me I acabo Sentiti, met votes Sentiti, metiti, metati, metiti M Jose Vem, vem Eu senti, me I acabo Eu senti, me I acabo Então vamos que vamos DJ JN Olha a novinha que não me queria e hoje ela quer, quer, quer Que eu vim na roça mas vence na vida e não tô pé, pé De terceira com o rosto do meu lado pra ver qual que é, é, é Só não se apega que nós só o plato, o guete mete o pé Só não se apega que nós só o plato, o guete mete o pé É que agora a novinha me quer, que eu virei por a dor de idade É que agora a novinha me quer, que eu virei por a dor de idade Pela roça na minha, passa, passa, passa Pela roça na minha, passa pra vontade Pela roça na minha, passa pra vontade Vem, 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 vem Vai, vaipoe em casa também Vai cabelinho, vão dá pra ela Ela teve meu convívio, falando que eu não ia encontrar ninguém melhor Ela só se esqueceu que em 2024 ninguém fica só Tem gente demais do mundo pra você só chora Foda, pelo amor de Deus e terra É cabelinho, anda pra ela, hein DJ FH Torres é o brabo da putaria Amorosa, rainha do pão É o brabo da putaria Olha de diamante nos envolve no espacinho Agir do salão Balança gostoso, requebrando até o chão Amorosa Sonja, é que você? Poderosa, olha de diamante nos envolve O momento é agora, vem Ou se você me machucou gostoso e rodei Tua foda é melhor que a foda do meu ex Tua bota, tô nervoso, eu gasto no cololô Por isso, o narizinha voltou Ou se você me machucou gostoso e rodei Tua foda é melhor que a foda do meu ex SM sucessada, vai tirar seu lápis SM gravida, por fazenda que o mamãe é minha Tua foda é melhor que a foda do seu Tua foda é melhor que a foda do seu Uma menina que não trabalha no job, todas viciadas em sentar, pedindo piques pros caras que é bigode. Hoje em dia é difícil encontrar uma menina que não trabalha no job, todas viciadas em sentar, pedindo piques pros caras que é bigode. Hoje em dia é difícil encontrar... Esse é o DJ Brazão! Oi! 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 Ô moça, coloca bem devagarinho, garota, bate a bunda forte no zapim. Ô moça, coloca bem devagarinho, garota, bate a bunda forte no zapim. Ô moça, coloca bem devagarinho, garota, bate a bunda forte no zapim. Oi! 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 RD! Manda pra ela. E deixa a senha, me faz viajar, te arrepentar. Sobe a montanha que no pico você me conquista, eu sei que vai gostar da vista. É que esse é o set, o dois dava, outra vez eu tô presente Só que dessa vez mais caro, foi 40k nos dentes Acostado, perfumado, e pretinho, atraído Mas eu sempre bem trajado, eu já não queria Agora a vida Aqui, cê gosta tanto de rua Pega pra 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 lá Hoje cê vai me cortar e pide muito menos a rica Colatina, colatina, colatina Hoje cê gosta tanto de rua Vai RD, manda pra ela Eu te falei sobre tudo que acontece Todo dia, mano, cê maluco quer me dar Suave, pô, me aborrece Eu quase moro no baço Só puta linda, ela desceu, mas é que ele fica maneiro Com elas coisas e tal Toma, é só cavalona Ela vê que vem Toma, é só cavalona Toma, é só cavalona Toma, é só cavalona Eu já te perdoei, quero te levar a sério Não liga pra fofó que eu quero você como eu quero Tu sabe que elas me querem, mas é você quem eu quero Eu quero você como eu quero Só que eu não imaginava Eu vi sorriso no rosto Eu vi sorriso no rosto Nós no lugar de paz aqui na favela Meia noite ela se arruma que a festa começa Da zona azul Ela vem, 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 vem bailar Eu cuida Esse é o menor jota O bravo da ritmata Os menino da quebrada anda muito violento E pirou a buda no baile Eu cheguei aqui em três horas da madrugada Isso não pode acontecer Peixaram o morro, sentaram e as crianças ficaram Que sol da suja é? Mão na cabeça, mão na censura Um pé na frente, o outro atrás Agora ninguém pode se mexer Mexendo a cabeça, mexendo as mãos Mas não sei que sei que até o são Quero saber quem é que consegue explicar Vai cabelinho, manda pra ela Se teu hobby é sentar Não vou te criticar Fá de parabéns, parabéns Mas preciso de você Pro rolê valer Então senta bem Senta bem Então saa Então saa Vai cabelinho, manda pra ela Esse é o KS Shake Eu vi uma barata na careca do vovô Assim que ela me viu Passeu asas e voou E um cupim Da pincelor Da pincelor Pt, pt do coqueiro Pt, manda pra ela É de novo, quer de novo, quer de novo Sarovinha com a maquina no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pede de frente, você é passando É de novo, quer de novo, quer de novo Sarovinha com a maquina no pescoço Pt, 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 pt do coqueiro Pt, pt, monta pra ela Fala o presente que eu te trai Que, 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 que cê quer daqui Pede no ouvido Se quiser dividir um, mas viver nós pra cumpar Pode ficar tranquilo Eu vou agir com o fã Fala sobre problemas Sai demais de agarrar Vai cabelinho, manda pra ela Eu me apaixonei Saudade que não acabou Mas uma vez Tempo mais forte que eu Calma Vai cabelinho, manda pra ela Então vamos que vamos DJ JN Olha a novinha que não me queria E hoje ela quer, quer, quer Eu vim da roça mas venci na vida E não tô pé, pé Tem cerceira com o rosto do meu lado Pra ver qual que é, é, é Só não se apega que nós são quatro foguetes Só não se apega que nós são quatro foguetes E mete o bem É que agora novinha me quer Porque eu virei morador da cidade É que agora novinha me quer Porque eu virei morador da cidade Pela roça da minha Passa, passa, passa Pela roça da minha Passa pra voltar Pela roça da minha Passa pra voltar Passa, 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 passa Tento no bico da Glock Rebola e tira o shot E vem, vamo fuder Vem, rebola o nosso pica Eu sei que tu se sente Deixa o rumo mexer Tento no bico da Glock Rebola e tira o shot E vem, vamo fuder Rebola o nosso pica Eu sei que tu se sente Deixa o rumo mexer Tu tá tentei apontar Tento no bico da Glock E vem, bota de quatro Botar no prazo W-W-L manda pra Jogar o bravo da puta Vou botar, vou botar Vou botar pra baixo Abro, abro, ele é mal Eu gosto quando tu vem rebolando por cima da minha pica Vai menina, eu gosto quando tu vem rebolando por cima da minha pica Que maravilha, mas... Vem cá, pra me dar, brota sem se emocionar Movimenta devagar, pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo, vou botando na... Pra ela me ver que ela já vem de perna aberta Vem cá, pra me dar, brota sem se emocionar Movimenta devagar, pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo, vou botando na... Pra ela me ver que ela já vem de perna aberta Pra hora que é carim, outra hora ela quer tá Doida pede beijinho, depois quer me Pra hora que é carim, outra hora ela quer tá Da doida pede beijinho, depois quer me Pega a tonta puparia Que que tá novinha e gosta de conflito Por isso que agora eu vou querer jogar contigo Bota na minha base pra gente conversar Mas ou outra medida que eu não vou te machucar Vem cá Toma, 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 toma Toma, 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 toma そうis, futura beticão DJ, DJ Igor Gatinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Vem meu coração Vem me dar atenção devagar Gatinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Vem meu coração Vem me dar atenção devagar Gatinha adaptada, marrento e bem cheirosa WL, manda pra ela É o bravo da puta Vem, 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 vem E eu fico um maluco Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem até o chão Desculpa nem me apresentar Prazer com os malvadão Eu sou muito de s**a Tem, tem, tem Tem, tem Tem, 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 tem. Tem cara de neném, nosso sexo é bom, me tava demais. Vou te contar um segredinho, então joga o popô, fica pra mim. Pode dar tapa na punta, gostoso, mas sem carinho. Eu sei que tu gostou, me pediu mais um pouquinho. E no espelho do teto eu posso ver seu reflexo. A sauna no quarto, ela é rainha do sexo. Você faz um movimento complexo, gostosa de fato, ela é rainha do sexo. Boladão, voltei pra casa. Toco de tesão, mas tanto com sua manzada. Toco de tesão, mas tanto com seu incapacidade. Toco de tesão, mas tanto com sua manzada. Vai, dist投em, vá, se tirar a suraca unsatos. Quer tal, na capé, Toco de tesão, mas tanto com sua manzada. Pai, R, D, monta pra aí. Ó, ó, ó. Pala o presente que eu te trado. Que, que, que cê quer daqui, pede no ouvido Se quiser dividir umas ideias, nós troca um pá Pode ficar tranquilo, eu vou agir conforme eu quero Falar sobre problemas, usar demais, me agarrar Tem que desistir, tem que desistir Me fode Meu bem, você me dá Água na boca Bota na boca Bota na boca Água na boca Bota na boca Água na boca Bota 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 na boca Água na boca Esse é o DJ Fete Mas eu sou, mas eu sou da vida rouca Muito envolvidão e não me apego nessas duas Quero dar sentadão Bota a chapa e tira a roupa Vai ser botadão Vai ser botadão Já colocadão Mas nada de romance, eu não sirvo pra isso Muito envolvidão e não me apego nessas duas Essa noite vai ser tratadão Já tá querendo beber, já vim apagar sem dor Não posso beber, porque aqui eu sou de menor Quer se divertir, pulíssima do treinor Pulíssima, pulíssima, pulíssima do treinor Fabiano, pulíssima, pulíssima, pulíssima Fabiano, manda pra ela Ela sabe o pico dos criatos, juntando o lucro, trabalho pra firmar Hoje é papo de festa, bater pra qual foi que só menina linda Ela é a rapo de festa, ela é a rapida Ela e as abriga dela, se balade ela ser bem-vinda A paladra ela dança pra mim O religado louco que dizia Tua aqui em dose pra ela Olha a flash Me perdoa por favor Eu tô aqui no Black Brown